Olá, estamos chegando com mais um Tom Maior aqui na Sagres TV e hoje bora conversar sobre autoestima, como que era a sua na sua época de adolescência. Hoje com redes sociais, a autoestima é uma das mais impactadas e vamos conversar sobre isso no Tom Maior de hoje. Tem também boas notícias, reportagens especiais sobre arte em Goiânia e muito mais. Então vem comigo, porque o Tom Maior já está no ar. Estamos chegando com mais um Tom Maior aqui na Sagres TV e claro, para não perder tempo, eu já faço a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos longos e cacheados que hoje estão presos em rabo de cavalo. Estou usando uma camiseta na cor laranja e uma calça na cor rosa. Nós começamos o Tom Maior de hoje falando sobre autoestima e autoestima na adolescência. Uma época difícil, cheia de questões, de muitas dúvidas, muitas influências e com certeza isso traz sim um impacto para a formação da autoestima. E para a gente entender mais sobre esse processo, está aqui mais uma vez a psicóloga Caciele. Seja bem-vinda, Caciele, ao Tom Maior. Oi, boa tarde. Obrigada. Caciele, eu queria começar entendendo como a psicologia vê a autoestima. Afinal, o que é a autoestima? Então, a autoestima nada mais é do que a forma que você se enxerga, que você se reconhece e se valoriza. E na adolescência, essa autoestima é ainda mais sensibilizada. Por quê? Porque é no período que o adolescente está passando por grandes transformações físicas e sociais. Certo. E quando a gente fala na adolescência, ela naturalmente costuma ser um período de mais dúvidas, de mais pressões. Exatamente. É um período para o adolescente que é um período de insegurança. Porque na adolescência é onde se é construído a identidade. E nessa construção de identidade, é gerado vários conflitos. Os conflitos da aceitação e da comparação. Então, hoje, vemos que o grande vilão na autoestima para o adolescente é a comparação. A comparação por quê? Porque ele está construindo a sua identidade e nós temos a questão social, das redes sociais também, que traz uma busca por um padrão idealizado. E nessa busca pelo padrão, vai gerar o quê? Frustração e insegurança. Ou seja, antes já era difícil porque tinha aquela rodinha de amigos, aquilo que iriam pensar ou falar. Agora, essa rodinha de amigos se multiplica. Não é só mais uma rodinha de amigos. São milhares até de pessoas que podem gerar algum tipo de comentário, de validação. Então, as redes sociais, elas são um instrumento que piora aquilo que já era difícil? De certa forma, sim. Nós temos que entender que a internet, ela tem muito ponto positivo, mas também tem um negativo. Então, onde o adolescente, ele vai buscar informações e sempre está ali vendo um padrão, e ele olha e fala assim, não, eu não me encaixo nisso, isso vai gerar uma frustração enorme. Então, sim, antes tinha a questão só ali do social, de amigos, agora nós temos as redes sociais, que ali engloba milhares de pessoas. Então, gera sim a insatisfação. Então, a rede social, quando ela não é bem utilizada, não só na questão da adolescência, mas em todos os sentidos, ela vai gerar sim um desconforto e uma disfunção. Antes, você comentou comigo que você atende adolescentes, né? E eu queria que você desse exemplos de comportamentos que são prejudiciais. Que tipo de comportamento na rede social, mas também fora dela, que é um perigo para esse adolescente que vai enfraquecer a autoestima? Então, já atendi casos onde o adolescente, os pais descobrem que o adolescente tem mais de uma rede social. Então, isso gera uma frustração muito grande para os pais, onde os pais olham e falam assim, não, eu não reconheço o meu filho, essa rede não é do meu filho. Por quê? Porque, às vezes, a criança, o adolescente está ali com tantos conflitos internos sobre a aceitação, a valorização, que ele acaba criando outros perfis para buscar essa aceitação. Porque, quando está se trazendo a transformação da identidade, essa construção, o adolescente tem essa necessidade, é intrínseco isso. Ele precisa de ser aceito. Então, ele cria outros perfis, ele cria uma outra forma de ser, coloca ali a sua essência de lado para poder se encaixar. Quando a gente pensa em autoestima, a gente fala muito sobre a questão física. Mas, vai além da questão física, o que esse adolescente lida, como ele lida as crises, os problemas que podem afetar a autoestima dele? Então, não é só o físico, né? Porque nós vamos falar também sobre a questão de aceitação e apoio. Porque a falta de apoio gera uma grande frustração hoje nos adolescentes. E isso afeta a sua autoestima, que é a forma que ele se reconhece. Então, como que ele se reconhece? Ele é bem aceito pelos pais? Os pais valorizam não só as pequenas, grandes, conquistas. Então, tem todo um contexto onde eu sempre bato na tecla com os pais, porque eu atendo também os pais desses adolescentes, que não é só a questão do físico, mas ele está sendo bem amparado, né? Quando tira uma nota ruim, por exemplo, é amparado nesse momento? Porque é um momento que ele precisa de ser bem cuidado e bem assistido também. Nesse mês teve o Enem, né? O Enem que, apesar de ser um super instrumento, tão importante para a entrada no ensino superior, é sim um momento que gera muita questão ligada à expectativa, a pressão, a auto-pressão, esses eventos, né? Muito ligados ao intelectual, a você ser ou não aprovado. Também pode ser um gatilho para esse adolescente? Com certeza. É um gatilho, sim, porque ali ele está sempre buscando a aprovação. Então, antecedendo a prova, ele já passou por um grande período ali de preparo. Então, quando ele chega nesse dia, para ele é uma expectativa muito grande. Não só para ele, mas para todas as pessoas ali que esteve do lado, que investiu. Não só a questão do afetivo, mas financeiro também. Então, isso tudo mexe com toda a estrutura do adolescente. E o que a família pode fazer, Caciele? Com certeza não é uma tarefa simples, né? Quem hoje é adulto já foi adolescente, já sabe que é um momento de muitas perguntas, de muitas descobertas. Mas como que a família pode oferecer um apoio, um suporte psicológico para esse adolescente, né? Menina, menino, que está lidando com esse momento tão efervescente de dúvidas e mudanças? Então, tem duas questões que é muito importante trazer aqui. Primeiro, o apoio psicológico. Que é o quê? Terapia. Levar os adolescentes para a terapia. Então, nessa terapia, o que a gente oferece? Um ambiente acolhedor, um lugar onde ele vai trazer as suas inseguranças, os seus conflitos. Ali a gente vai trabalhar e desenvolver a sua autoconfiança, ajudá-lo a passar por essa crise, né? De identidade, de construção. E o outro ponto, que é muito importante, que todos nós temos que ter essa responsabilidade, em como, amigos, pais, professores, é o quê? Incentivar o adolescente a ele ser quem ele é. A ele se reconhecer como ele é e amar-se como é. Outro ponto, trazer para ele a ideia e a importância de quanto é necessário cuidar da saúde física e mental. Então, não é só da física ou só da mental, é as duas. As duas precisam andar juntas. E sempre trazer apoio, trazer esse apoio de parabenizar, de incentivar nas pequenas e nas grandes conquistas. Você falou de exercício, eu lembrei da questão dos hobbies. Talvez nesse momento de que o adolescente está procurando algo em que ele seja bom. A família pode incentivar ele a fazer alguma atividade, nem que seja bordado, ou pintura, ou aula de canto, aula de dança. Alguma atividade que funcione como um hobby, para ele descobrir mesmo no que ele é bom, isso faz diferença? Faz muita diferença. Não só para apoiar, mas como participar também. Por quê? Porque eu vejo, trazendo um dado aqui de consultório, que eles precisam não só desse incentivo, mas de uma parceria, de um acompanhamento. Então, não custa os pais trazerem, pelo menos ali nas primeiras semanas, participar, seja de um futebol, seja de um vôlei, um tênis de mesa. Então, trazer para o adolescente o que você se identifica. Ah, eu me identifico com futebol. Ah, eu me identifico com pintura, com balé. Então, eu vou com você. Eu vou estar com você, pelo menos em um período. Então, não só incentivar, mas como também participar, porque vai trazer mais segurança. E quando você pensa na formação dessa autoestima, do adolescente, ela de alguma forma começa na infância ou não? São momentos muito diferentes. Começa na infância. Tudo começa na infância. Por quê? Porque na infância, às vezes as pessoas trazem uma dificuldade de entender sobre a autoestima, que não é só sobre o físico, mas é sobre todo o contexto social. Então, quando você, enquanto pai, mãe, avó, avô, parabeniza uma criança, seja de 4, 5 anos, 6 anos, você está trabalhando a autoestima dela, a autoconfiança dela. Então, quando ela realiza uma pequena tarefa, é importante você incentivar, trazer aquele grande evento. Nossa, que bom, parabéns que você conseguiu. Isso é trabalhar a autoestima. E fazendo essa ligação da infância com a adolescência, em geral, pode ser que adolescentes que tendem a se autocobrar mais, a ter uma dificuldade maior em si, em valorizar aquilo que faz, pode ter começado isso desde a infância mesmo? Tem essa ligação tão longa? Tem ligação. Então, a gente, tão longa, mas quando a pessoa tem essa percepção, ela tem um estalo, faz assim, meu Deus, era isso aqui que aconteceu comigo que está hoje me influenciando. Então, sim, tudo acontece ali no desenvolver da criança para entrar na pré e adolescência. Ok. E para fechar, então, eu queria que você desse uma dica para os adultos também, que às vezes carregam essas questões da autoestima desde essa época, desde a adolescência e até hoje, vê isso como dificuldade. Hoje, o que pode ser feito para começar a tratar esse sentimento? Hoje, primeira coisa é reconhecer que precisa ser tratado isso. Segundo passo, terapia. E para terapia, porque lá é o lugar mesmo, certo? Não é em rede social, não é com amigo, cada um tem um papel diferente na nossa vida, mas a terapia é o seu lugar, é o lugar onde nós vamos trabalhar todos os nossos conflitos, nossas inseguranças, para se tornar cada vez mais um adulto mais seguro. É isso, Cacieli, muito obrigada mais uma vez e volte sempre aqui ao Tão Maior. Obrigada pelo convite. Bom, agora é aquele momento leve, inspirador, hora de boas notícias, hora do Cuca Fresca. E a gente começa o Cuca Fresca de hoje vendo um vídeo muito emocionante. Um pai compartilhou um vídeo da sua filha fazendo orações por ele, por uma causa mais do que especial. Bora ver. Eu quero ver a estrelinha. Junto com ele. Porque eu estou muito triste. Eu gosto muito do meu pai. E eu não tenho que fazer leve ele. Eu gosto muito. Eu gosto muito do meu pai. Eu não quero saber que ele saia de perto de mim. Por favor, Jesus. Eu não quero fazer leve ele para o céu. Senão eu vou ficar muito triste. Por favor, Jesus. Amém. Pois é, gente. Depois desse vídeo, hoje o pai compartilhou que ele está bem, está curado, a filha está feliz. E esse ficou apenas um registro de um momento tão delicado. Mas que hoje, felizmente, tudo ficou bem. E agora nós seguimos o Cuca Fresca conhecendo um caso meio inusitado. Uma cachorrinha que amamenta um gatinho. Ele vem fazendo muito sucesso nas redes sociais. Ela chama da raça Phoenix e é a única sobrevivente de sua ninhada após um surto de sinomose. E assumiu o papel de mãe adotiva de Snickers. Um gatinho órfão que apareceu na casa de sua tutora, Patrícia, lá no Canadá. E desde que a Patrícia acolheu o gatinho, Phoenix demonstrou esse instinto maternal. Chegando até a amamentar o filhote. A história da relação especial entre a cadela e o gatinho vem emocionando muita gente ao redor do mundo. Muito fofinho, né, gente? Esse negócio de que cão só briga com gato. Pelo jeito, Phoenix mostrou que nem sempre é assim. Bom, agora vamos para um rápido intervalo. Mas daqui a pouquinho, voltamos com mais Tom Maior aqui na Sagres TV. Estamos de volta com mais Tom Maior aqui na Sagres TV e também em nosso canal do YouTube no arroba Sistema Sagres. E agora nós voltamos com mais um caos direto do Raiz Brasileira. Dessa vez sobre o carro de boi. Bora ver! Música 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 Este é o velho carro de boi. Você está olhando aqui, chegou a morar assim no cantinho do Zói. Você está olhando isso aqui. Você vê que quando eu era menino, molecotinho. Isso aqui o pessoal usava era o transporte que as pessoas usavam para levar os mantimentos da roça até a cidade. Era tão interessante, eu, meus irmãos, meus primos, a gente subia no carro de boi andando na fazenda. E daí o tempo, a gente ia crescendo, molecão, a roça ia crescendo também. Chegava o certo tempo, você tinha que levar aquele mantimento até a cidade. E esse era o transporte, era o carro de boi. E o carro de boi, assim, as peças, não vou contar porque é cumprida a história. Tudo tem nome, cada peça aqui, vai ter um nome. Da canga que vai no boi, nos dois bois, até aquele eixo que faz esse barulhinho aí, ó. Esse aí, como diz. O carro de boi, quando ele canta, é porque ele está pesado. E aquele som, esse som que você está ouvindo aí, ó, ele sai exatamente daqui, ó. Desse cantinho aqui, ó. Está vendo o barulhinho? Você está achando bom, né? Pois é. Esse é o barulho, é o som do carro de boi. Isso aqui, eles colocam exatamente para proteger a roda. Porque eu me lembro muito bem que na fazenda do meu tio, do meu pai, dos meus avós, não tinha essa proteção aqui, ó. Isso aqui, para proteger a roda. Porque com o tempo, a roda vai ficando quase que meia quadrada. O carro começa a andar meio que, né, que mancando. Então, isso aqui, é uma proteção da roda. Então, o pessoal subia no carro de boi, quando voltava, voltando para casa, saía da cidade. E era tão bacana, porque o pessoal entregava ali aqueles alimentos, entregava ali o arroz, o feijão, o milho, o café, na cidade. Aí, quando a gente voltava para a roça, a meninada, a meninada, todo mundo em cima do carro de boi. A gente voltava para a roça naquela alegria, porque, às vezes, os pais passavam na loja, comprava para a gente ali uma conga, que hoje nem existe mais. Comprava ali uma conga, um quixute, um sapatinho. Às vezes, passavam na loja ali, comprava ali um... Chamava de corte de panos, para as meninas, para os meninos. E era tão bom essa vida. Esse é meu tempo de criança, em cima do velho carro de boi, voltando para casa. É isso, o Raiz Brasileira você confere sempre completo no domingo, aqui na Sagres TV, às 9 horas da manhã. E, claro, também em nosso canal do YouTube, no arroba Sistema Sagres. E, por falar em curiosidades, ouvimos mais agora sobre o carro de boi, você já parou para pensar o que faz uma museóloga? Isso mesmo, bora descobrir. Você já imaginou o que faz o profissional de museologia? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Você já ouviu falar alguma vez esse nome? Também não. A preservação disso, da memória, fica a parte do historiador e a preservação dos bens e daquilo, do patrimônio material, fica a parte do museólogo. Você sabe o que é um museólogo? Sei, porque eu já trabalhei no museu aqui na UFG. E também é no Museu Antropológico da UFG, em Goiânia, que trabalha a Bárbara. Aqui no museu nós fazemos algumas atividades, dentre elas a curadoria de objetos, que nós vimos um pouco, e também ações educativas. Então, todo o planejamento de ações, desde as maletas didáticas, todo esse material que chega até o público, passa pelos museólogos. E acredite, o interesse dela pela museologia começou na moda. Na verdade, eu fui cativada por ela, minha formação inicial em design de moda. E fiz uma pesquisa sobre a indumentária Oxum, exposta aqui no Museu Antropológico, e descobri a museologia. E a partir daí, segui na museologia. A graduação em museologia existe na UFG desde 2010. Bárbara conta que a inspiração para seguir a carreira veio da orientadora Manuelina Duarte. A Manuelina foi a coordenadora do curso de museologia, foi minha professora e orientadora na minha especialização em mestrado. E eu sempre continuo o diálogo com ela, ela que me inspira a continuar. Inspiração, aliás, é o que não falta por aqui. Pioneiros da museologia em Goiás dão nome às salas do museu, como a das professoras Judite Breda e Margarida Andreata, que dão nomes às reservas técnicas. A pesquisadora Irmhild Wust dá sala de exposições temporárias, a biblioteca que leva o nome de Edna Taveira, e o mini auditório Acari de Passos Oliveira, primeiro diretor e um dos fundadores do museu. O diretor é o Acari de Passos, o Ataú é um líder em Nancarajá, e a Edna também pesquisadora e, posteriormente, a segunda diretora do museu. Praticamente tudo passa pelo crivo da Bárbara. Depois da coleta em campo, cada objeto é catalogado em uma das reservas técnicas. Aqui, o recomendável é usar equipamentos de proteção, como luvas e máscara, para evitar a contaminação. Todo objeto que precisa passar para algum procedimento, passa pela conservação. A comissão de acervo leva a demanda para a comissão, que são compostas por integrantes das diversas áreas do museu, e aí passa pela comissão e aí dá encaminhamento. Aqui na reserva técnica, todos os objetos que chegam ficam armazenados nesses armários gigantes, deslizantes, que são verdadeiros cofres. Esses objetos só podem ser manipulados aqui por pessoas e profissionais da área de museologia ou pesquisadores. Só depois que eles saem daqui é que eles vão, de fato, para a exposição e ficam visíveis ao público. Organizar, preservar, catalogar, comunicar, fazer a salvaguarda e divulgar o acervo museológico estão entre as atribuições da Bárbara. São 477 sítios arqueológicos registrados e mais de 200 mil objetos salvaguardados. O que não pode fugir a rotina do museólogo? O cuidado e o tratamento técnico com os objetos, o atendimento aos públicos, a resposta aos públicos dessas demandas e as dúvidas. As pessoas realmente ainda têm muitas dúvidas, não sabem muito os horários, se pode entrar de forma gratuita. Então, esse atendimento ao público e o tratamento técnico dos objetos e o cuidado com a conservação e preservação. Nessas caixas arquivo pretas estão os relatórios de cada projeto que chega ao museu. São mais de 5.300 objetos etnográficos registrados, segundo dados do último inventário do museu. A análise dos materiais acontece no Laboratório de Arqueologia. Aqui no Laboratório do Museu Antropológico da UFG, existe esse trabalho que é feito com os objetos, que é chamado de curadoria. E a Bárbara também participa desse processo. O que seriam esses objetos aqui, Bárbara? Explica pra gente. Esses são objetos arqueológicos. Nós temos aqui alguns exemplares de objetos líticos. Esses são machados polidos. Aqui nós temos um exemplar de lesma e uma ponta de flecha em quartzo. Qual é a utilidade desses objetos? Os machados, eles usavam tanto para quebrar e fazer esses processos, até a própria construção de pigmentos naturais que nós vemos nas pinturas rupestres. Aqui é uma lesma. Essa lesma era utilizada para corte. Corte seria uma faca no período ancestral, retirada de pele da caça. E a ponta de flecha para caça de animais. Além disso, tem alguns objetos aqui que seriam réplicas, né? Sim. Nós temos aqui, então, uma réplica de uma lesma para acessibilidade dos públicos, tanto o público infantil quanto deficiente visual. Nós temos um projeto em desenvolvimento aqui, que são as maletas didáticas para empréstimo para as escolas, para que os professores usem esse material em suas aulas e compartilhem esse tema com os seus estudantes. Ou seja, museologia também é a inclusão, né? Sim. Além da maleta didática, a Bárbara coordena uma das principais exposições, que conta os 50 anos de história do museu. Nós tentamos trazer essa diversidade que o museu colabora desde a década de 70. O museu surge com o diretor, a Caride Passos, que está na imagem, e a outra pessoa é a Edna, também pesquisadora, que foi a segunda diretora. E nós tentamos trazer essa diversidade com as várias comunidades indígenas e quilombolas que nós possuímos acervos aqui no museu. Outro projeto da Bárbara foi criar uma ferramenta de visita à distância. É o Fala Sério. Aqui tem museu. É um aplicativo para dispositivos móveis, criados por mim, através da minha empresa, a Caliupi, projetos e ações patrimoniais. Ele tem como objetivo facilitar o acesso da população das instituições culturais de Goiânia, aparecida de Goiânia, e também de museus virtuais e cibermuseus do Brasil e do mundo. Quem tiver interesse em visitar um museu, então, pode ter acesso a essas informações de local, horários, gratuidade, tudo no Fala Sério. Assim como os objetos de um museu, é preciso reconhecer o valor histórico e cultural do profissional de museologia. Acredito que a partir do interesse das pessoas, nascem as pesquisas, e a partir da pesquisa nasce a busca, e daí as pessoas vão ter o interesse de saber mais sobre o museólogo e sobre os museus também. A preservação só acontece, de fato, quando a gente consegue transmitir isso para as pessoas. Por isso, cada vez mais, a gente vem tentando trabalhar nessa perspectiva de aproximar a população dos patrimônios, conhecer um pouco da história local e dos patrimônios locais. É isso, matéria super legal. E fica aí o recado, né, gente? Procure um museu por perto, os museus que são realmente esses espaços que valorizam a nossa cultura, o nosso passado nos dias de hoje. E que tal terminar esse bloco falando de saúde? Recentemente, um assunto ficou muito em alta. O tal do chip da beleza. Teve uma proibição da Anvisa e muita gente ainda não sabe o que são esses chips da beleza, quais são os efeitos e por que que levou essa proibição pela Anvisa. O Matheus dos Santos traz mais informações para a gente agora. Fala, pessoal que está acompanhando aí a programação do Tom Maior de hoje. Eu estou aqui hoje com a endocrinologista Leandra Negreto para falar um pouquinho sobre os chips da beleza. Tem um pessoal que está com dúvida, está trazendo à tona de novo esse tema tão polêmico. Então, vem comigo, vem com a doutora que a gente vai explicar para vocês aqui agora. Doutora, comece me falando quais são os principais riscos associados aos usos de implantes hormonais manipulados. Qual que é os principais riscos que a gente pode esperar durante essa manipulação? Matheus, muito bem. O chip da beleza, na verdade, ele é um nome vulgar, é um nome popular para implantes hormonais subcutâneos que não se sabe exatamente quais hormônios são colocados nesses implantes. A depender da combinação que é feita, esses riscos podem ser maiores ou menores. Existem riscos agudos, ou seja, o indivíduo acaba de colocar e já está sujeito, e outros a longo prazo, que a conta só vai chegar para o paciente depois de meses a anos. Os principais agudos e mais sérios são os relacionados aos riscos cardiovasculares, que são infarto agudo do miocárdio, AVC, que é o derrame, arritmia cardíaca com risco até de morte súbita, eventos tromboembólicos como embolia pulmonar, trombose de membros inferiores, e a médio e longo prazo, o surgimento de tumores, inclusive malignos, ou seja, câncer, principalmente no fígado, lesões no rim, aumento da gordura no fígado, entre outras coisas nesse sentido de ameaça à vida. Agora, riscos mais agudos e mais tênues, digamos assim, com menores repercussões, mas também que causam dano são engrossamento da voz, então a mulher passa a ter uma voz masculinizada e isso é irreversível, então o timbre da voz muda, aumento do clitóris feminino, também pode haver queda de cabelo de padrão masculino, então a mulher coloca um chip para se embelezar e acaba tendo calvície de padrão masculino, aumento de pelos pelo corpo, acne, ou seja, a pessoa pode ficar repleta de espinhas, e também os transtornos psiquiátricos, o indivíduo pode ter dependência desses hormônios, tanto dependência psíquica quanto física, com abstinência, quando os hormônios começam a realmente acabar ali naquele implante hormonal, e ter surtos psiquiátricos de fato, caso o indivíduo já tenha um transtorno psiquiátrico de base. E a senhora falou aí de vários problemas, longo prazo, curto prazo, falou de problemas com risco até a vida, mas quais são os primeiros sintomas que as pessoas têm que ficar ligadas em casa, que fazem o uso desses hormônios, do famoso chip da beleza, para procurar já um acompanhamento médico? Matheus, é complicado a gente elencar quais são os riscos iminentes, né? Porque isso depende de quais hormônios foram colocados, e isso muitas vezes sequer é comunicado para o indivíduo. Os colegas que fazem a colocação do tal chip da beleza, muitas vezes não comunicam, não se sabe a dose da medicação, não se sabe quando vai acontecer o pico desse hormônio, ou o nadir, que é quando esse hormônio está acabando. Então, é basicamente imprevisível. Daí a insegurança da colocação desse tipo de implante hormonal. A gente não sabe o que esperar. E a gente vê muito hoje essa movimentação nas redes sociais, em favor desses tratamentos, por alguns influenciadores, por alguns perfis, mas como realmente podemos conscientizar as pessoas do jeito certo de fazer o tratamento, de como usar, de onde achar, de a melhor maneira, mais saudável? Olha, esse é um tema muito sensível, porque atualmente a gente tem as redes sociais, que usa os influenciadores digitais para realmente pulverizar a informação, e muitas vezes essa informação é um grande desserviço à população, porque ela fica vulnerável de fato. O paciente, ele é crédulo, ele não sabe exatamente o que é seguro ou não, e ele acredita na figura do médico, que via de regra é uma carreira prestigiosa, e que a gente realmente acredita naquele profissional. Mas a gente está num meio que, infelizmente, isso está acontecendo. Então, a maneira de lutarmos contra isso são os profissionais éticos virem às redes sociais, embora tenham um menor poder de comunicação, via de regra, com a população geral, usarmos também vocês enquanto mídias, mídias de grande acesso à população, para que essa informação de qualidade, informação sem nenhum viés comercial, porque, afinal de contas, quem divulga os malefícios do chip da beleza ou de outros implantes, não estão lucrando com isso. Então, é importante o indivíduo que recebe esse tipo de informação desenvolver um senso crítico. Espera aí, essa informação é ou não confiável? Alguém está ganhando em cima dessa informação? Então, as mídias, como a televisão, como o rádio, precisam se mobilizar para essa informação de qualidade chegar no consumidor final, que é a população geral. Então, aproveitando esse espaço que a gente está tendo aqui na mídia, fala para o pessoal de casa que alguém que já fez o implante, qual seria o tratamento da forma correta, a partir do momento que ela já aplicou isso, seja de forma errada, seja de forma correta, qual seria o melhor direcionamento no tratamento? Bom, em primeiro lugar, entender que esse foi um ato que realmente pode trazer prejuízo. Ficar, na medida do possível, mais consciente em relação, poxa, eu estou com mais acne nesse momento, eu estou com o coração mais acelerado, será que a minha pressão passou a ficar mais alta? Buscar atendimento médico para qualquer novidade menos bem-vinda, digamos assim. Então, passou a ter um sintoma que não tinha antes da colocação do chip da beleza? Procurar atendimento médico e desaconselhar a quem ainda tem essa ideia e procure profissionais que estejam ilegalmente ainda fazendo a prática de colocação do chip da beleza. Se você já colocou, buscar atendimento médico, de preferência especializado, com endocrinologistas. É isso, doutora. Muito obrigado pela sua participação hoje no Tom Maior. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Fico aqui com vocês. Volto aí no estúdio. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima, Matheus. Fica aí o alerta, então, né, gente? Bom, agora vamos direto para aquele intervalo, mas é bem rapidinho. Não sai daí, que já já voltamos com mais Tom Maior. Estamos de volta com mais Tom Maior aqui na Sagres TV e também em nosso canal do YouTube, no arroba Sistema Sagres. E agora nós seguimos o Tom com Cultura. Vamos conhecer um lugar que fica em Goiânia e que tem arte, cultura e expressão por todo lado. Bora conhecer o Muquifo Cultural. Cerâmica, geometria, cores, formas da natureza, poesia. Elementos artesanalmente unidos pelas mãos da Marcela. É a poesia que me dá esse norte todo de como eu vou produzir meu trabalho. Então, isso é bastante coisa. Eu falo que eu sou um artista visual, conceitual, multidisciplinar. Conceitual que tem que estar sempre buscando mesmo esse significado, assim, por trás da obra, né? O que eu quero dizer com isso que eu estou produzindo. Em cada peça, o autoconhecimento por meio da arte. Tudo que a gente faz, a gente está sempre se desafiando. Então, o maior desafio é o que eu estou passando na hora e o que está me bloqueando para eu tirar, para me ajudar. E a arte, ela... Então, as cápicas que tudo trabalham em conjunto, assim, então, poesia é arte, é inspiração, e ao mesmo tempo ela é parte, ela... Tudo está ali interligado. Ela divide o ateliê com a Tatá. Garimpando imagens, recortes e materiais diversos, ela desenvolve as colagens analógicas. A colagem analógica, para mim, ela vem muito, assim, de garimpar revista antiga, livro, e aí, de acervo pessoal, acervo familiar, e aí eu vou recortando e colando nessas superfícies, né? Então, eu gosto mais de trabalhar com a colagem analógica, apesar de eu também digitalizar elas e fazer, às vezes, prints e vender esses prints digitalmente, né? Aqui, as teclas da máquina de escrever são o pincel, a folha em branco, um universo de possibilidades. Meu sonho é trabalhar como escritora, mas, até então, eu vou escrevendo e essa escrita, ela vira arte. Então, eu fiquei pensando, por que não já fazer a escrita ser a arte? E aí, eu tento espaçamentos com letras, faço estudo de letras, de tipos, também tenho estudos de tipos, assim, que eu faço, geralmente, para a produção de uma arte. Aí, eu penso a imagem na minha cabeça, tento escrever essa arte e passo para o papel, assim, em forma de arte dentro da datilografia mesmo. Dos lambilambes no papel para a arte digital, como essa representação de Goiânia. Essa verdadeira reunião de estilos só é possível graças ao Muquifo Cultural. O coletivo de cultura e arte fica na Rua 8, no coração da capital goiana. Eu nunca tinha feito lambi na vida e recebi um convite da Gus para vir fazer lambi. Pensei, por que não, né? Vou lá experimentar. Então, acaba que a gente, tanto aqui dentro como o Muquifers, a gente experimenta muitas práticas artísticas a partir da provocação dos outros colegas. E aí, isso se torna muito legal, porque se tornam práticas coletivas, de momentos de discussões ou de descobertas mesmo, de outras poéticas, de formas de trabalhar. E isso é muito legal, assim. Um lugar que respira arte, coletividade, diversidade e pluralidade. O Muquifo Cultural é essa reunião de artistas e também um local de resistência em prol da cultura. Uma fonte de calmaria e de inspiração em pleno centro comercial de Goiânia. O Muquifo Cultural surgiu da ideia de a gente ter um espaço, né? Onde a gente pudesse receber artistas, trabalhadores da arte, produtores culturais, num espaço que ocorresse de forma coletiva, né? Que a gente recebesse o pessoal, tivesse um espaço para trabalhar. A gente pudesse dividir também os valores de custeio, né? Porque a gente sabe que não é fácil sobreviver de arte e cultura em Goiânia. Então, ele nasceu com essa ideia de ser uma resistência, um espaço cultural no centro de Goiânia que abarcasse esses artistas e produtores culturais. A inspiração para a criação do Muquifo veio durante a pandemia, para aproximar a arte da comunidade. A gente criou o espaço pensando nessa relação com a comunidade, que aqui no centro de Goiânia é um lugar muito cheio de comércio e poucas atividades artísticas, culturais e de lazer. Então, o surgimento do Muquifo, ele abriu uma porta para a gente promover essa relação de troca com a comunidade. Ao todo, já são mais de 50 projetos. Eventos culturais, como mostras de arte, shows, feiras e oficinas são realizados pelos próprios Muquifers, que vivenciam diariamente o desafio de manter um ambiente coletivamente saudável para todos e também de busca por incentivo. Como tesoureira, posso falar isso muito bem, a gente acaba, nós mesmos bancamos o Muquifo, né? Então, a gente divide as contas e eu acredito que talvez se a gente tivesse um financiamento melhor, assim, não só interno, mas se a gente tivesse algum incentivo de dinheiro mesmo, de verba, de patrocínio, de incentivo para continuar, talvez a gente conseguisse expandir nossas atividades não só internamente, mas mais para a comunidade goiana, né? E fazer uma contribuição muito maior do que a gente já consegue fazer para a comunidade goiana nessa questão de arte e cultura, né? E educação em arte. O nome do coletivo cultural remete à forma como o prédio se encontrava antes da ocupação cultural, em 2021. Esse prédio aqui era um abandono, né? A gente tinha entulho espalhado aqui em toda a área, assim, uma poeira em tudo quanto é canto, tudo destruído, as paredes tudo pintadas de qualquer jeito. Então, a gente fez um trabalho de reformulação, né? Desse espaço, a gente reocupou ele, a gente reutilizou materiais, os materiais que a gente usa, as mesas dos ateliês, são portas reaproveitadas que a gente retirou da rua, a gente repintou tudo e é um processo contínuo, né? A gente sempre está trabalhando, pensando em melhorar o espaço. O próximo passo do Muquifo é se tornar uma associação. Inclusive, a gente está trabalhando para a gente poder ter esse apoio, né? Porque demora um tempo para você conseguir, por exemplo, o título de um ponto de cultura, né? Isso é importante para a gente. A gente já é esse lugar de resistência, né? De produção artística e cultural, e a gente precisa ser reconhecido como isso. Então, a associação e correr atrás de uma emenda parlamentar ou algo que nos ajude, é de tais, é importante até para a sobrevivência do espaço, né? Porque todo mundo aqui do nosso espaço, além de artista ou produtor cultural, trabalha com outra coisa para se manter. Um ponto que pulsa arte e cultura, que inspira e que está de portas abertas para a comunidade. A ação de ter esse deslocamento, né? De vir para um espaço que tem outras produções, acho que tudo isso me inspira muito. E a Rua 8 em si já é uma grande exposição por si só, né? Então, acho que essas influências visuais acabam me inspirando bastante. Eu acho muito interessante o momento de você chegar em um lugar e não esquecer que está todo mundo ao seu redor. Mas também você não precisa conhecer. Então, como você não conhece, você pode dar nome às coisas, né? E dar nome às coisas, eu acho que é um processo muito lindo, assim, da vida. Por mais que a gente esteja nesse espaço, né? Que é histórico, a gente está na contramão do que é colocado pelo capital, né? E a gente está aqui enquanto coletividade, enquanto uma associação coletiva, para fazer arte coletivamente e também para trazer essas coisas para a comunidade. E nós seguimos o Tom ainda falando de arte, também com o Johan Germano, só que dessa vez de uma forma diferente. Gente que faz arte a partir das cinzas. Bora conferir. É quando as cinzas que descolorem as florestas passam a fazer parte da paisagem urbana. Um exemplo é esse mural que fica em frente à escola estadual Olga Mansur, na região leste de Goiânia. É uma representação muito forte do cerrado, né? Nós estamos em Goiânia, a gente sofre demais com as queimadas todos os anos. Eu, particularmente, morei na Chapada dos Veadeiros por algum tempo, tive algumas experiências com fogo, fui brigadista voluntário, e esse mural representa um pouco dessa sensação do fogo no cerrado, quando ele chega. O comportamento das aves, o comportamento das pessoas que vivem nas fazendas, que vivem nas comunidades e acabam tendo o primeiro contato com esse fogo. A tinta foi produzida com cinzas de queimadas dos biomas brasileiros. Essa pesquisa começa com um artista paulista, o Tiago Mundano. Ele é um artivista muito potente, um cara que trabalha com várias temáticas. E ele teve esse insight de ir nas queimadas e coletar material para poder fazer um ato político com esse material. Então, eles transformaram cinzas em um granulado, esse material é peneirado, e depois ele é misturado com aglutinante, e ele se torna uma tinta potencial para a gente poder fazer esse trabalho e também trazer uma política junto com a obra de arte. A obra faz parte do Festival Paredes Vivas, Cinzas das Florestas. A iniciativa é da produtora cultural Casa Valenta, que acontece em Goiânia e em outras quatro capitais brasileiras. O ex-Gama conta que a inspiração veio de uma queimada na região da Chapada dos Veadeiros. Na ocasião, o comportamento das aves chamou a atenção do artista. A gente viu o comportamento das aves, dos animais, fugindo do fogo. A revoada de gaviões, de aves de rapina, fazendo caçada dos animais terrestres que estavam correndo desse fogo. Então, isso nos chamou muito a atenção. A gente já tinha observado o comportamento das aves durante chuva, durante queimada, a distância mais próximo onde a gente estava. Ver essa revoada foi algo que me marcou muito. Paredes normalmente servem para dividir pessoas ou espaços. Mas aqui, no centro de Goiânia, ela dá vida a esse mural que aproxima e faz essa reflexão entre a arte urbana e as questões socioambientais. A obra, intitulada Guardiãs do Cerrado, é da artista visual Ariel Revinhê. E o objetivo é homenagear os brigadistas que estão aqui pelo Brasil, que estão protegendo os nossos biomas desses incêndios, principalmente incêndios criminosos. Representatividade feminina no combate às queimadas. A imagem mostra uma brigadista calunga segurando um abafador de chamas e uma indígena acarajá semeando e dando vida ao solo atingido pelo fogo. O trabalho dessas brigadistas é muito importante, principalmente aqui no Cerrado, para fazer o manejo do fogo. Porque o Cerrado tem a capacidade de se renovar com o fogo. Ele tem uma capacidade muito regeneradora. E que esse fogo manejado, bem manejado, ele é importante para a germinação das sementes. Então essa é a mensagem. A gente tem uma brigadiça protegendo e fazendo esse fogo consciente. E tem essa mulher indígena jogando as sementes. As sementes são de caliandra, também conhecida como chuveirinho ou esponjinha. Foi uma planta que eu escolhi representar porque ela já remete a esse território, principalmente da Chapada dos Veadeiros. Para realizar a obra de 390 metros quadrados, com a altura de um prédio de 12 andares, foram necessários quatro dias de trabalho. Medo de altura não estava nos planos dessa equipe. O maior desafio para mim foi o calor. Quando a gente voltava após dar o almoço, que é quando está com o maior raios ultravioletas, parecia que eu ia tostar. Na hora de descer para o balancinho, quando ia apoiar, parecia uma chapa quente. Essa foi a parte mais difícil. O cerrado é o bioma mais atingido pelas queimadas em 2024. Até setembro, foram cerca de 11 milhões de hectares consumidos pelo fogo, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O CINSE da Floresta é um projeto que é muito importante porque ele fala de preservação ambiental, ele faz a denúncia e ele também valoriza o trabalho dos brigadistas voluntários que estão aí na linha de frente, no dia a dia, combatendo os incêndios florestais. Então, a nossa missão com esse projeto é trazer luz ao trabalho dos brigadistas e que cada vez mais eles tenham apoios, tanto da sociedade civil quanto dos governos, para poder continuar combatendo esses incêndios. E que também a gente trabalhe cada vez mais a educação para que as pessoas aprendam que os seus atos também refletem na qualidade de vida do planeta e de todos nós que habitamos aqui. Aqui, a arte se torna uma importante ferramenta de conscientização e de combate à degradação do meio ambiente e da vida. Eu acredito que a arte é um braço da política, a arte e as políticas, de modo geral, elas caminham juntas e nós temos a preocupação de trazer essas temáticas para o trabalho. O trabalho é para ser bonito, mas ele é também para comunicar com as pessoas. Vários dias acordamos com Goiânia cinza, um cenário apocalíptico, então qualquer um que negue que isso está só lá na zona rural, com certeza não olhou ao redor. É importante que nós que estamos morando nas cidades, a gente tenha essa consciência de que o que acontece no campo, o que acontece nas florestas nos atinge e também temos responsabilidade em relação a isso, principalmente responsabilidades políticas, como cidadão, de pensar sobre quem a gente está votando, sobre as pautas ambientais, porque afeta todo mundo, não só quem está no campo. É isso, muita arte nesse fim de programa. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Tom Maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.